E aí pessoal, beleza? Bom, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Tem algumas pessoas que se frustram muito em relação a isso aí, aquelas de beleza, né? Ah, eu não sou bonito, ah, é pula fulana, só gosta de homem bonito, blá 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 blá. Beleza influencia? Sim, influencia e muito. Só que é o principal fator pra você manter um relacionamento? Não. Não, porque beleza não está junto a caráter da pessoa. A pessoa pode ser bonita, ser uma pessoa desonesta, pilantra, fazer coisa errada, da mesma forma que a pessoa pode ser uma pessoa que não é provida de beleza e fazer as mesmas coisas. Só que a beleza, as pessoas são atraídas pelos olhos. Não tem a fazer, a pessoa compra com o olho. Quando você vai num lugar, você olha aquele doce ali na padaria. Puta, doce bonito, vou comprar. Então, você se encanta, né, com o primeiro olhar ali. E às vezes você vai comer aquele doce e o doce não é gostoso. No relacionamento é a mesma coisa. Você se relaciona com uma pessoa, a pessoa é bonita. Aí na hora que você vai ali na convivência com a pessoa, é uma pessoa totalmente controladora, uma pessoa egoísta, sabe? Então, toda aquela beleza cai por terra. Então, não adianta você querer ficar pensando que só a beleza e isso e aquilo, porque não dura muito tempo. A longo prazo, a médio e longo prazo, a dor de cabeça pode ser bem maior. Tá? Uma outra coisa, pessoal. Você tem que entender que as pessoas estão acostumadas a ver o show. Elas veem o show e não vê os ensaios, os bastidores, por trás das cortinas. Elas estão acostumadas a ver o show. Quando você ergue o troféu, aí elas vão aplaudir, vão dizer que conhecem você. Mas no momento de peleja, no momento de construção de um negado na sua vida, ninguém vai estar aí pra você. Tá? Ninguém vai estar aí pra você. Então, o que acontece? Você tem que fazer aquilo que tem que ser feito na sua vida. O que tem que ser feito? Ah, eu não sou bonito. Não sou bonito? Então, eu vou estudar, eu vou me capacitar, eu vou ganhar muito dinheiro e vou ser uma pessoa bem sucedida. Tá? Vou ficar uma pessoa bem mais atraente, vou me vestir bem, vou conviver com pessoas de alto valor. Automaticamente, aquilo que faltava, você vai preencher ali com outros fatores, com outros significados, você vai ressignificar a sua vida. A questão de beleza, pessoal, ela é muito relativa pra algumas pessoas, certo? O que pode ser bonito pra mim, pode não ser bonito pra você. Então, cada pessoa tem ali seu padrão de beleza, suas exigências e tudo mais. Então, o que você tem que entender? Não importa se eu sou bonito, lindo, maravilhoso, mas se eu não tenho caráter, certo? Eu não tenho um puto no bolso, não tenho um real no bolso. Beleza não enche barriga. A não ser que a pessoa, ela venda o corpo dela, ou ela seja modelo, que vai ganhar dinheiro com a beleza. Caso contrário, beleza não vai criar seus filhos, não vai educar os seus filhos. Comportamento, sim. Então, são coisas distintas que nós temos que fazer da nossa vida aquilo que nós realmente queremos. Sabe, você está entendendo o que eu quero dizer pra você? Nós temos que fazer da nossa vida aquilo que nós realmente estamos buscando e queremos que a minha vida seja assim, 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 assada daqui tantos anos. Ah, quando eu era mais novo, ninguém olhava pra mim, a pessoa me esnobava, não dava nem moral pra mim. Beleza. Aí você conseguiu atingir um padrão de vida na sua vida. Aí ficou rico, teve sucesso na sua vida. Aí só que o que acontece? Não é questão de orgulho. Se as pessoas não acreditaram... Por isso que eu falo valoriza quem está com você nos momentos da terra rachada, né? Enquanto não tem água ainda. Porque depois que você vai cavocando, cavocando, cavocando e você consegue encontrar água, só vai beber água, só deve beber água com você aqueles que passaram sede com você. Eu penso assim. Então eu valorizo aqueles que estavam comigo no momento que eu estava trilhando a minha jornada. Depois que eu chegar lá, igual eu falo assim, ó, dizer que está junto, apoiar, apoiar, depois que a pessoa já tem sucesso, não é apoiar, é pegar carona, né? Então, se você tem pessoas que estão com você aí na trajetória da sua vida, ajudam você nas possibilidades, nas limitações que elas têm, mas estão junto com você, acreditando em você, valorize essas pessoas. Porque depois que você atingir um patamar elevado na sua vida, você consegue ali enriquecer, ser bem-sucedido na área que você está aí, aí vai aparecer um monte de amigo, pessoas que acreditaram, eu sabia que ia dar certo, mas quando você estava lá no comecinho, davam risada. Falava lá o sonhador lá, olha lá o fulaninho, olha lá, larga de ser besta, isso aí não é para você. Só que depois que você faz acontecer, aí a opinião muda. Pô, conheci ele, hein? Ô, seu amigo dele ali, ó. Então, é normal das pessoas isso, pessoal. Não fique chateado com quem age dessa forma com você. Porque se você realmente quer mostrar resultados, você tem que ter resultados. Certo? Não tem aquela questão que fala assim, ah, eu quero que o mundo seja melhor, eu quero que as pessoas sejam mais amáveis. Seja você a pessoa mais amável, faça do seu mundo um mundo melhor. Comece pela sua vida, pelo seu exemplo. As pessoas que estão à sua volta vão observar a diferença através da sua vida. Então, se naquele processo de trabalho duro, de estudo, ralando, ah, me interessei por uma mulher aí, a mulher me ignorou, né? Não quis saber de mim porque eu era um pé rapado, porque eu era isso e aquilo. Aí ia lá sair com o Zé Droguinha, saía com os caras que não estavam nem aí, ia só para a balada, curtição. Então, aí um determinado tempo, essa pessoa reaparece na sua vida. Você vai ignorar ela? Aí a escolha é sua. Mas o que você tem que entender? Igual eu mesmo. Eu tive meu processo de curtição, eu tive meu processo de putaria, que eu só queria putaria, não queria saber de relacionamento nenhum. Magoei muitas pessoas que queriam um relacionamento sério comigo e eu não queria. A minha maturidade há 5, 10 anos atrás era uma. Hoje você pensa como você pensava alguns anos atrás? Hoje você tem as atitudes que você tinha alguns anos atrás? Acredito eu que não. As mulheres é a mesma coisa. Como que você quer exigir uma coisa sendo que o pensamento dela ali, a maturidade dela naquele momento era daquele jeito? Não tem como você exigir isso aí. Só que daí com o tempo a mulher também enxerga, fala, pô, estou cansada dessa vibe. Pô, não quero mais balada, não quero mais curtição, tudo mais e tal. E está tudo bem. Agora nós não vamos agradar todos. Não tem como você agradar todo mundo. Nem Jesus agradou. Então agora você julgar uma pessoa pelo passado dela, você tem que se olhar no espelho. É igual você exigir alguma coisa. Eu quero uma mulher assim, 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 assado. Eu quero um homem assim, 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 assado. Você é o que você está exigindo? Começa por aí. Antes de exigir alguma coisa, você tem que ser isso. Eu quero uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora que tem objetivos, foco na vida. Você é tudo isso? porque tem muitas pessoas que exigem tanto e não são nada. Não são nada do que eles exigem. Então, reflita nisso e não ligue, né, para a risadinha, a piadinha que fazem de você. Saiba para onde você quer ir. Eu sempre digo, não importa a velocidade, mas sim a trajetória, o caminho, o destino, aonde eu quero chegar. E vai no seu tempo, na sua velocidade. Cada pessoa tem uma velocidade na vida dela. Ah, fulano conseguiu, ciclano conseguiu, chegou mais rápido que eu. Parabéns. É o tempo deles. Vai no seu tempo. Foco. Seja ambicioso, obcecado por aquilo que você quer. Talento é bom, mas se você tem talento e não tem aquela obsessão, não tem aquela disciplina, consistência naquilo que você está fazendo, nos primeiros obstáculos, nas primeiras dificuldades da vida, você acaba desistindo. Então, continua trilhando, foca em trabalhar mais, estudar mais, ganhar mais dinheiro. Seja uma pessoa bem sucedida, não só financeiramente, mas como intelectualmente, principalmente. E aí você filtra quem que vai estar na sua vida e quem não vai estar. Lembre-se disso. Não é julgando, pessoal, mas se você foi humilhado, a pessoa esnobou você quando você não tinha nada, hoje que você tem, a pessoa lá, na época que era solteira, só queria putear, fazer um monte, farrear. Aí, engravida, mãe solteira, nada contra mãe solteiras, tá? E aí conhece você na hora que você está bem sucedido. Eu preciso responder o que você vai fazer? Se quando estava solteira, sem filhos, não quis dar uma chance para você, agora tem filhos, mãe solteira, quer pedir uma chance depois que tudo deu certo na sua vida? Então, reflita. Um abraço.